Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog aqui do meu canal pessoal. Se você não quer perder esses vídeos que vão ao ar terça ou quinta às seis horas da tarde aqui no canal, o que você faz? Clica no like, tem o botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações e o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Bom, vou passar algumas atualizações aqui para vocês. A minha moto, a Royal Turbo, que foi a primeira que eu comecei turbinando, teve um grande problema de desenvolvimento da turbina, tá? Então assim, agora parece que a gente acertou a turbina, está lá para montar a turbina nova nela. A moto estava rodando aqui, até fiz uns stories outro dia com ela, ainda quando a AutoSuper ainda não tinha mudado para cá, eu fiz uns stories, não sei que a moto anda, mas tem uns detalhes ainda para acertar, mandei lá para trocar a turbina. Seguinte, Nelson está aqui, Claudião está aqui, pode falar, tá, Nelson, a gente te escuta, tá? O Nelson ficou chateado que eu coloquei o microfone no Claudião. Seguinte, essa daqui é a V-Rod que eu peguei, foi terceiro? Segundo lugar, segundo lugar, na arrancada lá na GAMPS, na minha categoria, no último rolê. Ela não era turbo, aí eu falei assim, pô, se eu turbinar ela eu vou ficar em primeiro lugar. E eu entro para as listas, né? Quero ir para as listas, né? Quero ir para as listas, você é louco, né? Enfim, tinha muito moto legal montada lá, aí eu falei, vou colocar uma turbina. Entrei no site da Metal Horse, eu comprei uma Garrett, deixa eu ver se aqui na frente ele fala alguma coisa do que é essa Garrett aqui. Mano, tem o código dela aqui, 6043-01, tem mais um código aqui. Cara, eu não sei exatamente, ah, aqui, aqui fala. Peraí, é uma, ah não, é o serial number dela. Serial number, ZH, enfim. É uma caixa, é uma caixa fria que, é, você sabe o tamanho dessa daqui, Cláudio? Eu estou falando que é 0.63? É, não, 0.59. 59, isso. É uma caixa fria 59, uma caixa quente ali deve ser o quê? Olha, ali tem a plaquetinha ali, olha, olha. Só que não dá para saber, né? A plaquetinha não fala, não sabe? Não fala, né? Mas a danada é roletadinha? Não, velho, ela não é uma roletada, mas ela é uma turbina. Eu perdi a especificação de cabeça, eu não sei, não lembro de cabeça a especificação. O que acontece, eu conversei com o André da Metal Horse, ele falou, mano, essa turbina, é a turbina para a sua moto. Essa moto é 1.250 cilindradas, essa turbina vai conseguir ainda ter uma pegada em baixa e empurrar até lá em cima, porque querendo ou não, a moto gira muito mais, né? Essa moto aqui, ela gira, deixa eu falar para vocês, nove pau. Então a gente precisa de uma turbina que empurre ali. Então para o motor e para o fluxo que vai vir aqui, ela vai conseguir empurrar bem. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está vendo a parte de alimentação de óleo da turbina e a parte de alimentação de combustível, tá? Então a gente está vendo óleo e combustível aqui. Então eles vão soltar essa tampa lateral, que a gente vai levar lá no pai do massa para ou soldar ou rosquear o retorno de óleo ali e a entrada de óleo vai vindo o que? Do sanduíche plate, você falou? Sanduíche plate, é. No filtro de óleo? Porque a cebolinha fica no meio ali, fica muito ruim. Ela vai desligar, não vai dar para colocar PS10, não vai dar para colocar nada. Então a gente conseguiu fazer no sanduíche plate ali, vai dar certinho ali. Tem um espaço suficiente para a gente conseguir colocar. Então eles estão agilizando tudo isso daí, para a gente poder pegar a moto daqui. A moto já foi lá para a Customer, link da Customer está na descrição, são meus parceiros aqui do canal. Um abraço para o Pancho. O que eles fizeram aqui? A gente fez a parte de coletor de escapamento, né? Então vem um de lá, vem um de cá das pontas do cilindro, junta aqui, vem para a turbina, aí tomada de ar, aqui vai sair a pressurização. Pressurização a gente ainda vai ver, mas acho que ela vai vir por aqui, a gente vai tentar... A gente vai tentar achar um lugar aqui, eu tenho certeza que a gente vai achar. E aí o escapamento direto aqui, tá? Então assim, projeto bem legal que a Customer fez, é tudo meio apertado aqui, né? Mas aqui, né? Talvez a gente tenha que fazer alguma adaptaçãozinha aqui na parte do freio, mas eu acho que vai dar certo, a gente não vai nem precisar mexer. Eu já tinha falado com o Claudião que meu pé encaixa aqui, no máximo que eu vou fazer, eu jogo, eu vou fazer, eu vou aumentar o negócio do freio para cá, de repente também que é uma solução, não precisa daí nem mudar lá, né? A gente vem aqui, mete uma placa aqui, maior e deixa o freio maior. Sim. Então, porque querendo ou não o freio, eu zoei, o Claudião falou, velho, você é de freio. Mas a gente precisa sim de freio, principalmente o traseiro na arrancada, né? Na hora que você está lá, você terminou de arrancar, primeiro o toquinho no traseiro e depois o dianteiro, né? Para você não estar com o embalado e jogar todo o peso direto na parte da frente da moto. Então, aqui, Claudião, basicamente vocês já acharam tudo o que vocês precisavam aqui, Você tem uma dificuldade agora. Aí, a bomba desse é interna, né? Interna, vou desmontar para colocar, como você quer um pouquinho de potência andando no álcool, um pouquinho a mais só, quase nada. Só o dobro. É só o dobro da potência. Só o dobro. Essa moto tem 110 cavalos de roda. Eu acho que se eu chegar num 180, 190, já vai estar bom ali. O que eu precisava era trocar a embreagem dessa moto. Precisava importar uma embreagem, mano. Você pode fazer depois. Até fácil, só tirar essa tampa ali. Precisa trocar a embreagem dessa moto, que isso vai ser... Essa embreagem não vai aguentar muito, não. Somente a arrancada. E essa Correia, Correia, ela aguenta bastante? Correia aguenta. Correia aguenta o pau. Correia vai aguentar o pau. Aqui tem Harley, né? Bom. É. Depois eu vou ver se tem alguma de performance. O que acontece? Essa moto aqui, galera, não usa corrente. Correia, tá? E tem vídeo aqui no canal, na arrancada com essa moto, tá? Essa Correia aqui é fácil, aqui dá pra gente trocar. Vou ver se tem alguma linha de performance. A embreagem que eu queria colocar, a real, real mesmo, o Murilo me passou a embreagem. É 2.500 dólares. Quase nada, hein? Puta que pariu. Mas lá? Eu não vou colocar agora. Aqui na sua mão. Lá. Então lascou. Não, dá pra trazer, essa de moto dá pra trazer na mala. Mas assim... Dá uns 15? Aqui? É, 2.500 vezes quase 6, né? 5.6. É isso aí, quase 15 pau. Quase 15 pau, né? Só de embreagem. Mas ele falou, essa embreagem é... É o diferencial da moto, né? Vamos ver se eu conseguir angariar uns 15 conto aí. Galera, dá uma moral na rifa aí da outra moto aí. Vamos terminar a rifa pra liberar a moto. E, obviamente, se a gente conseguir fazer um caixa aí, eu compro essa embreagem top. Porque essa embreagem, ele falou, é o diferencial. Ele falou assim, olha, talvez... Eu nem vou precisar de tanta potência, mas se eu tiver uma embreagem muito boa ali, que vai me dar o grip que eu preciso na largada, ele falou que vai dar uma diferença absurda. Ele falou isso num podcast lá na AutoSuper que ele gravou com a gente, né? Então, basicamente é isso. Eu não tenho nada pra fazer nessa moto aqui, além disso daí que tá fazendo agora. Mas esses detalhes, aí eu vou mandar lá pra FBO, pra eles pensarem em alguma solução de onde colocar o... como fazer o intake, né? A minha ideia era tentar passar o intake aqui. Tirar a bateria daí? É, tirar não dá, né? Porque onde eu vou pôr essa bateria, né? Não dá, mano. O tanque já é aqui embaixo dessa moto. E ali não tem nada? Não, não dá, né? Não dá. Tanque. É difícil. Não dá. O problema é que ali, né? Fica a pasta bem colada. Eu tava olhando aqui. Aqui é alta, eu não consigo, tipo, fazer. Aqui é a mangueira de água. Ali dava até pra fazer um esquema bem legal. É. Ou eu vou passar por fora mesmo e vai entrar pra dentro do tanque, vai. Vai ficar meio Mad Max. Não é do tanque não. Da tampa seria o tanque. O tanque dessa moto, pra quem não sabe, ele fica embaixo do banco, ó. Muita gente não sabe disso. Quem não teve ver roda e não sabe. O tanque é aqui, ó. Esse é o tanque da moto. Então. Aí, o tanque fica aqui embaixo e aqui vem a admissão. Fica o filtro, né? Mas eu já tava andando sem o filtro. Tava sem o filtro a minha, né? Tava sem o filtro. Eu tava andando sem filtro já, que eu fiz remap, né? Nessa moto. Nessa moto eu fiz remap? Fiz. Fiz lá no Viana. Eu já tava com o remap, os caralhos. Você consegue colocar a bateria aqui atrás, mano? Eu vou ver se consegue. Vamos ver se eu consigo colocar ali. É. Consegue que ela senta, né, mano? É, tipo, teria que formar essa bateria também gigante, mano. É gigante, a bateria é gigante, mano. De Honda Civic. Se eu tivesse alguém que fabricasse a peça, eu tiraria o banco traseiro aqui dela. Alguém que pegasse esse paralama aqui, ó. Poderia até vir com o Henrique da HP Fibras. E daí aumentar o diâmetro do paralama. Você entendeu? Sim. Então, tipo, pegar esse paralama, a gente faz ele assim, ó. E daí a bateria vai encaixar daqui, né? Tipo aquelas motos de corrida, de antigamente. Eu tinha um negócio mais ou menos assim, porque ela já fazia aerodinâmica, né? É, pra fazer uma aerodinâmica da moto, né? É, automaticamente aqui tem um pouco de espaço. É, não muito. Porque se for usar a FuelTech, dá pra tirar o módulo daqui, não dá? Mas vai só fazer alguma coisa aí. É. É. Se for usar a FuelTech, esse módulo morre inteiro? Não sei, né? Porque vai controlar o painel, tudo. Não sei como o Júnior vai fazer. Acho que não. Vai controlar o painel. É. Não, não sei. Eu não queria tirar o... Eu acho que não vai matar o painel nada. A gente vai ver, né? Se bem que... Bom, eu vou conversar com o Iner daí nessa parte do projeto, né? Mas se a gente conseguisse fazer 100% da elétrica dessa moto, né? A gente colocaria a bateria... Você não tem a bateria dessa, que é de lítio lá, que é pequena, que vai servir? Então, a Pioneiro, mano... Para a Harley, ela não tem a bateria, porque a amperagem dessas baterias é maior, mano. Eu não consigo ver. Porque é 18 amperes? Não lembro, não. Acho que é 20. Ó, tirando a tampa aqui ao vivo. Vamos ver. Vamos ver a tampa assim. Ó, junto. Nasceu. Nasceu? Nasceu. Vamos lá. Nasceu, solta ali. Monta na sequência. Aí todo mundo erra no bagulho de moto. Aqui, ó. Olha o disco da embreagem aqui. Você consegue ver? Você vê que um é fora desse sincronismo. Um vai aqui. Então, o que acontece? Tem gente que monta tudo no mesmo lado. Aí tem moto que um é para fora, que é um disco. Aí não dá embreagem. O cara fica louco, louco, louco. Não sabe por quê. Não sabe qual que é o BO. É. O cara desmontou achando que é tudo na mesma posição. Não é. É, se a gente conseguisse jogar essa bateria para cá, aí liberava lá. Posso mandar primeiro para o Wiener a moto. Esse tanque vai até onde? Vai até aqui embaixo, assim? Vou colocar aqui embaixo, ó. É, são 13 litros. Aqui não dá para colocar debaixo do tanque alguma coisa, hein? Aqui não é, ó. Não? Eu acho que não. Eu acho que o tanque é só aqui, ó. São 13 litros. Ah, 13 litros é bastante. Deve ir até embaixo, sim. É. É, não dá. Não dá. Você vai tentar fazer o melhor. É, o melhor dos mundos seria colocar a bateria, tipo, de alguma forma aqui e mudar esse paralama aqui, né? Aí teria que ser com o Henrique da HP Fibras, né? Pois é, eu acho que dá certo. Porque daí, se a gente conseguir fazer isso, aqui fica livre para entrar a pressurização, né? Sim, aí não vai ter nem nada. Vem para cá, né? Isso aqui sai, né? É, mata aquele acabamento. Não é aquele acabamento que vai ali? Não, só é, né? Esse daqui, ó. É, esse é o acabamento. Então, a gente usa a própria lateral do acabamento. O acabamento para passar as coisas, né? Passa por essa telinha aqui, ó. Para onde é a telinha. Deixa eu arrancar a telinha. Vamos ver, né? Se a gente consegue... Não dá para baixar mais um pouquinho essa bateria? Não dá, mano. Olha aí. Pode passar por aqui um caninho, ó. Não, aqui, ó. Se isso aqui, esse... Que eu não sei o que é que tem aqui. Se isso aqui deslocasse para outro lugar, aí daria para passar aqui. É, e você conseguiria baixar um pouquinho mais a bateria? Está pegando ali. Ele tem o suporte. Então, dá para baixar ainda. Não dá, sim. E aqui já tem o sistema do arrefecimento. Então, mas... É... Sempre dá para baixar um pouquinho mais, né? A gente ganha lá um centímetro e meio, um tantinho assim, pô. É. Vamos ver se eu consigo conseguir passar aqui. A pressurização dessa moto, ela tem que respeitar isso aqui, ó. Quantas polegadas? É duas polegadas? Isso deve ser duas. Duas polegadas, né? Não, tem que respeitar duas polegadas. Duas polegadas passaria aqui. O problema é que a gente tem que tomar e ficar esperto é com isso, está vendo? Espera aí, vira aí. Está vendo? Não. Aí já fodeu, não dá, entendeu? Não dá, não dá. Ela teria que vir muito, tipo, daqui, assim, né? Entrar meio para cá, daí para lá. Não dá. Mas eu vou pensar numa ideia boa. Aqui a gente não consegue jogar. É da água, né? Ó, tudo de água vai ali. Tudo de água vai da onde para onde? Tudo aqui, está vendo? Tem esse aí. Aqui vai estar o PS10, quem sabe, né? Não sei se vai passar por aqui. Sempre bem trabalhoso. Pô, se faz do outro lado, se passa livre, não é? Era fácil, fácil, fácil. Era fácil, né? Eu vou montar o mobilete turbo para correr do lado. O outro lado, o espaço é mais de boa? Mais de boa. Eu não consigo mudar a pressurização, né? Para o outro lado, né? Não, não, esquece. Não dá. Do lado de cá. Aí, Felipe, vou montar o mobilete turbo para andar com você. Ah, pronto. Vai. Igual a Maréia. Aqui não anda. Igual o meu carro também, que não anda. Não, eu não ando. Meu anda. E o Mustangão? Está lá, está chegando uma peça que chega hoje no Correio. Só isso. Estou esperando. Não, ou depois é o que eu falei. A gente vem e joga ela por cima aqui mesmo. A gente faz um recorte. Você quer que faça um recorte com um bagulho bem feitinho? É, um bem feitinho, com acabamento. Com acabamento. E entra pela própria tampa, entendeu? Não, não dá para ter tudo, né? A gente só mede o ângulo aqui, tudo certinho, né? Para não atrapalhar o guidão na hora de estar pilotando a moto, né? Sim. Você vai estar livre, né? É isso. Estou atualizando vocês aí. O que a gente vai conseguir fazer na moto. Eu acho que mais umas duas, três semanas aí eu consigo pôr ela para rodar. Correr lá na Liberty agora. Vai ter Liberty. Acho que é novembro. Novembro eu vou correr lá na Liberty com ela. Vou aproveitar o pneu de trás, acho que eu já troquei, né? Pneu traseiro eu já peguei lá na Pneu Store. Pneu traseiro é novo. Pneu traseiro é novo. Não tem slick para esse daqui, por exemplo, não, né? Aqui no Brasil, não. Não. O dianteiro só que eu não troquei. Mas tá bom, o dianteiro tá bom. Pirelli, né? Não gosto muito desse pneu aqui, mas vamos ver. Enfim, basicamente é isso, galera. Tamo junto, é nóis. Se você quiser aproveitar para assistir os vídeos aqui, maratonar os vídeos eu dando um rolê nessas motos, clica aqui. Eu uso esporte para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu.